Mano, 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 Mano! Boa noite a todos que ficaram até este momento para nos ouvir. Muita boa noite a todos que estão em suas casas e nos ouvem. Queria agradecer, eu sempre gosto de iniciar agradecendo a cada um que saiu de suas casas e veio mostrar que confia no projeto de eragem Foram cutucar a jacarezada, a jacarezada mostrou a linda fecha que a gente pode fazer Muito obrigada Queria dizer que Erasmo sonha em ter na nossa escola um laboratório de química Para que toda a população, desde criança, conheça o nosso ouro branco Que é o sal de onde vem e que sustenta tantas famílias na nossa cidade Também queremos aumentar as especialidades que temos na saúde Eu e Erasmo já fomos secretários de saúde e sabemos da demanda que existe Assim como já tem cardiologista, queremos ter pediatra para nossas crianças Queremos ser ginecologista para cuidar da saúde da mulher E eu, ao vir para casa ontem da zona rural, eu ouvia os discursos Do lado que disse o futuro e a mudança, mas que já tiveram a oportunidade deles, não fizeram E eles falavam da gestão e de salário atrasado como se o povo de Grosso não tivesse memória Não vamos aqui falar de ninguém Porque nós somos o palanque do amor e do respeito E porque esse trabalho eles já fizeram há quatro anos atrás falando um do outro Portanto, muito obrigada a todos que trabalharam e planejaram essa linda festa Nossa campanha tem sido feita por muitas mãos Eu queria dizer que eles falavam das nossas grandes casas E eu cresci não deslumbrada e nem fora da realidade Eu vivo a realidade do povo de Grosso Meu pai, que não é à toa que é chamado o papai da galera verde Porque ele sabe e acompanha essa população há muitos anos Minha mãe é professora Passou 25 anos em uma sala de aula Grande acolhedora e recebe todos E quem assim pode dizer que chegou na nossa casa Na casa de Emmanuel de Jodeão E foi maltratado e menosprezado de jeito nenhum Nós andamos na casa de vocês porque nós tratamos todos bem Com muito amor É verdade, é verdade É verdade, é verdade, é verdade Muito obrigada